O Festival Internacional de Filmes de Turismo voltou a Barcelos. Esta edição decorreu de 21 de outubro a 2 de novembro, onde participaram 360 filmes de 28 países. Premiados nesta edição foram 62. Muitos países estiveram aqui representados pelos seus embaixadores, que desta forma marcaram presença, apoiando os realizadores. O Galo de Barcelos é o prémio mais desejado pelos participantes, símbolo icónico do nosso país, procurar assim promover fora de portas a cultura portuguesa. Um festival que tem no seu seio a promoção turística audiovisual, contudo, ano após ano cimenta-se como uma referência no estímulo à criatividade e inovação. Nesta edição, os dias de festival foram alargados, mas outras alterações foram ainda feitas, como nos conta Francisco Dias. Sim, as alterações são várias. Uma é, de facto, o aumento do número de dias do festival. Tínhamos um problema no passado. Havia muitos filmes que não exibíamos, principalmente os filmes longos, os documentários. O festival de quatro dias não permitia exibir tantos filmes como agora o fizemos. Além disso, tínhamos exposições de vários países. E essas exposições ficarem apenas expostas quatro dias, ou depois permanecerem após a gala de prémios, era um pouco contra a natura. Então, este ano decidimos começar muito antes, neste caso, fazer o festival duas semanas. Abrimos a 21, com a inauguração das exposições. Às noites houve exibição de documentários. No fim de semana, dedicámos aos Caminhos Santiago, filmes sobre os Caminhos Santiago, em parceria com o Festival de Santiago Compostela. E, portanto, tivemos mais tempo para fazer um festival mais em profundidade. E, basicamente, nos últimos três dias correspondeu, mais ou menos, àquilo que fazíamos no passado, nesses mesmos três dias. Os últimos dois dias do Festival, a Conferência Internacional de Cinema e Turismo. também com a exibição de filmes curtos. E, no último dia, a gala. Sempre às noites, animação nos últimos três dias. E, no próprio último dia, no sábado, hoje, com animação também forte, com os grupos culturais de Barcelos e os grupos, enfim, de animação desportiva. Foi excelente. A outra alteração estrutural é o facto de fazermos o festival num teatro, o Teatro Gil Vicente de Barcelos. Este festival acaba por ter uma importância na divulgação que faz a nível nacional, mas, principalmente, a nível internacional. Como há a participação de muitos filmes estrangeiros, 39 países, no caso, também muito. Estes filmes, quando são premiados, acabam por ter uma repercussão enorme nos países de origem. Para nós é importante essa promoção lá fora. As pessoas vão dizer, eu ganhei este prémio em Barcelos e ao Galo de Barcelos, que toda a gente associa a Barcelos e a Portugal. Daí a grande importância da promoção através do festival. Também, Luís Carreras, o embaixador do Paraguai em Portugal, marcou presença como jurado. Sim, é verdade. É a nossa segunda ocasião. E nos permite compartilhar com o público e a cidade de Barcelos e, ao mesmo tempo, transmitir o que significa para nós a cultura da artesanía, como neste caso, é da cidade de Itá, uma pequena villa de Paraguai que está dedicada ao artesanato cerâmico e que, neste caso, tem uma peça única feita por uma das mais grandes criadoras da artesanía paraguaia, que é a senhora Marciana Arca Rojas. Esta segunda edição, para nós e, em particular, para mim, tem um grande valor sentimental. Porque pensamos este prémio como uma forma de união de Portugal e Paraguai. Mas, com o passo do tempo, ficamos com o desenvolvimento de uma grande amistade. Uma grande amistade com o presidente da Câmara Municipal de Barcelos e com o diretor executivo do Festival de ArticTour e com todos os integrantes do equipe. E isso fez que nós tenhamos uma maior afinidade, um maior acercamento personal e espiritual. E este prémio que hoje em dia se entrega tem uma conhecção especial, que é, como eu disse hoje, é uma galinha no meio de tantos galhos que se tornou em uma verdadeira reina. E para nós, para os paraguaios, isso tem um grande significado. Somos um país pequeno, um país que tem uma grande identidade e que gosta de ser generoso com todos e, ao mesmo tempo, ser parte do mundo. E esta é uma forma de isso. Por tanto, como eu disse, tem um grande valor sentimental para nós, porque nos aproxima mais a Portugal, nos permite compartilhar mais nossos vínculos e, ao mesmo tempo, fazer que nossas línguas, que às vezes parecem diferentes, mas são muito cercanas, nos podam ser mais unidos ainda do que nós pensamos. A distância não é um problema. E, por tanto, neste caso, é um signo e um vínculo de união. O grande vencedor foi o filme Rota Vicentina Two Steps to Freedom, que arcadou cinco prémios neste festival. É o sentimento de um coração cheio. De facto, não fiquei, de facto, sem palavras. Não esperava cinco prémios. Nós já tínhamos recebido outros prémios noutros festivais internacionais. Este é o primeiro que estamos a receber pessoalmente. Ainda por cima, em Portugal, dá-nos assim um prazer redobrado. E, ainda por cima, cinco prémios, incluindo o grande prémio. Enfim, não sei descrever... E o filme que arcadou o grande prémio? Retrata o quê? De que forma é que foi feito? A que propósito? Com que objetivo? O filme conta a história da Rota Vicentina, que, no fundo, é uma rota pedestre que apresenta a região do sudoeste de Portugal, da costa alentejana vicentina, a pé. E, portanto, a ideia foi mostrar aquilo que, de facto, se pode sentir e absorver. Portanto, apela bastante aos sentidos. Aquilo que se pode sentir neste percurso de caminhada, que é algo que conseguimos fazer com um ritmo muito próprio. E a ideia foi conseguir transmitir essa sensação de uma forma muito genuína, muito autêntica. Muitos países a marcarem presença, entre eles a Sérvia com o filme After the Bombs. Eu me sinto bem, me sinto bem, e eu amo este país verde, como Portugal, e o galo verde verde, que eu recebi para o meu filme Ecology. Eu me sinto bem, e estou feliz, claro. E no seu filme? O meu filme é um tipo diferente de filme. Não é uma promoção, é um filme com um tema difícil. E estou feliz que o júri compreendeu este tema difícil. Não é fácil de se encontrar. Nós todos os anos renovámos o júri, tentámos manter quase metade dos membros júri de vários países e a outra metade portugueses. Tentámos sempre atrair pessoas de mérito. Este ano, o presidente do júri, António Carneiro, ex-presidente da região de turismo do Oeste, incluímos figuras conhecidas da comunicação social portuguesa, Mário Augusto, da RTP, Júlio Magalhães, do Porto Canal, e outras figuras internacionais. Uma nova aquisição, o Stefan Rush, que é um perito, um especialista em marketing turístico e audiovisual. Enfim, o júri mantém o padrão de qualidade que tinha nos outros anos. Eu acho que é incrível ver quantos filmes este festival recebe de todo o mundo. Eu estava aqui em 2010 e eu consegui ver um incrível progressão, como profissional os filmes estão, ou estão sendo, comparado aos anos atrás. Então, eu acho que é a grande diferença para mim, que os filmes ficam mais profissional. Uma segunda vez, e eu tive um filme na competição dois anos atrás. Então, eu tenho um pouco de conexão com arte e turismo. Juan Rivera, o júri no festival, destaca a participação portuguesa nesta edição do Arte e Turismo. De Oceania, o júri no festival, e realmente merece a pena un festival como Barcelos, que dá imágenes da cidade de Barcelos em todo o mundo. Já o diz o slogan de Barcelos ao mundo. Os filmes foram todos muito interessantes, obviamente, uns melhores que outros, porque eles foram premiados em seus diversos apartados técnicos e artísticos. Eu animo aos membros que conformam o jurado este ano, e animo também aos membros que formam o festival, já a 7ª edição, que sigam trabalhando, porque é uma maneira de fazer marca Barcelos e marca Portugal em todo o mundo. Julian McDonald arcadou o Prémio para Melhor Filme de Cultura e Turismo. O realizador mostrou-se muito agradado com toda a envolvência deste evento. Como eu fico? Eu estou orgulhoso, porque eu tenho que dizer que este é um dos primeiros momentos de minha vida. Eu estou realmente serioso, porque eu resolvi fazer este filme todo em minha própria, e eu não tinha ideia de que eu ia ganhar um award. Então eu fiz isso. Eu tenho que agradecer um amigo meu chamado Morris e minha irmã também, que ajudou a fazer o filme. Mas foi muito difícil de fazer por mim, então é por isso que eu estou tão orgulhoso e feliz de estar aqui. Eu estive aqui antes, há cerca de 20 anos atrás. Eu fui para Lisboa. Você sabe, foi bom em Lisboa, mas eu tenho que dizer que as minhas memórias de Barcelos eu lhe vou levar com mim para o resto da minha vida. Porque eu tenho que dizer que eles estão extender toda a curteza aqui. E eu não poderia ter esperado mais. Eles realmente colocaram um maravilhoso show, um espetáculo maravilhoso. Na categoria de jovens talentos, o primeiro lugar foi para Marco Sousa, logo seguido do grupo de jovens Armazém Criativo. Significa bastante. Eu sou um aluno de multimédia, estou no segundo ano e para um aluno de multimédia é essencial fazer um trabalho como eu fiz a nível de envio para festivais, promover o trabalho. Participar neste festival para mim é bastante importante, porque para além de ser um dos mais prestigiados de Portugal, tem sentido para mim, porque também gosto da cidade em si. E penso que não tenho palavras para descrever isso. Este filme começou no Ismael. O Simão, que está aqui à minha esquerda, estava a fazer o estágio no gabinete de Martim do Instituto Superior da Maia e a Câmara Municipal da Maia propôs ao esse gabinete para o diretor criar uma equipa para fazer o vídeo para a Maia capital do desporto. O Simão chamou-nos a nós e começámos a trabalhar nisso e fizemos nos quatro o vídeo. Estivemos durante três meses a trabalhar para ele e fizemos o vídeo para a Maia capital do desporto que acabou por ganhar a candidatura e tornou-se assim cidade europeia do desporto. Qual é o vosso sentimento de ganharem o prémio dos jovens talentos? É ótimo. Não estávamos à espera. Recebemos a notícia com muito agrado e estamos muito contentes. O que é que significa para vocês este reconhecimento desta noite? Como eu disse, acho que é fantástico numa etapa tão precoce da nossa vida profissional sermos já reconhecidos com este prémio. Dá-nos motivação para continuar e fazer cada vez melhor. O próximo passo passa por muitos trabalhos. sempre juntos. É sim, a hora mais incrível isto. É este o nosso projeto. Alberto Serra, júri na competição e também ele premiado pelo filme Manuel António Pina, ainda que surpreendido, mostrou-se muito satisfeito com o galardão Vida Humana, Pessoas e Lugares. É muito grato receber um prémio na minha terra, ainda por cima num festival onde não era suposto eventualmente este filme ter cabimento. o júri ao escolher este documentário creio que teve uma visão mais, um olhar mais abrangente e quando lhe chama um prémio de Vida Humana no fundo estão a homenagear ou estão a dar uma ênfase num detalhe que o Manuel António Pina dava muito, dava muita importância que era justamente a vida humana no sentido mais lato, na relação das pessoas, no afeto, no ecossistema, enfim. Isto surgiu exatamente primeiro pela admiração que eu tinha antes de chegarmos à realização, não é? Pela admiração que eu tinha pela obra e pela figura, pelo ser humano que era o Manuel António Pina. Que era e continuará a ser. Aliás, não é por acaso que agora vai ser feita uma associação que vai ser formalizada um dia destes que é a Associação dos Amigos à Espera do Pina. Portanto, o Pina estará sempre presente, estará noutro mundo, mas estará a comunicar connosco e continuaremos a ir tomar um brinde com ele. E, portanto, esta admiração, este fascínio pela pessoa do Pina e pela obra dele como poeta, como cronista, levou-me a fazer, estava na altura na RTP, uma proposta ao diretor do Canal 2 e assim abriu-se esta possibilidade. Depois, o Ricardo Espírito Santo e a sua produtora concorreram à produção do documentário e eu era, na altura, funcionária da RTP, as coisas eram mais fáceis e, portanto, juntaram-se aqui as boas vontades e surgiu este filme. Muita satisfação em encerrar este festival decorreu de 21 de outubro a 2 de novembro em Barcelos. Continuámos na trajetória crescente, ascendente, em número de filmes. Julgo que a qualidade se mantém a melhor. Portanto, o festival está em grande e, enfim, se no passado já fazíamos quer nós, a organização, quer avaliadores externos e elogios variados ao festival, portanto, estamos no bom caminho é continuar a fazer esses elogios. Eu sou a parte mais interessada mas, obviamente, não escondo o orgulho de dizer que o balanço é muito positivo. Um evento que promove o cinema turismo mas também Portugal e as suas tradições. Um evento que premiou 62 filmes de todo o mundo. Deixemos daqui o convite para a próxima edição que acontece em 2014. Não falte. Aplausos 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 Aplausos